Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E como vocês notaram no título do vídeo, hoje o tema de vídeos aqui do canal vai ser um pouquinho diferente Pra muitos que não sabem ou não me conhecem, devem ficar se perguntando Pô Gudu, por que futebol? Realmente gente, eu já joguei em jogo futebol E o que aconteceu na última partida de futebol de Society, pra quem não sabe é um campo de grama sintético Eu vou mostrar pra vocês o resultado, pra quem não acredita aqui Eu tenho uma foto que eu ia mostrar na página, deixa eu só pôr aqui, deve ter trado uma travada aí pra vocês Opa, câmera errada, eu não vou editar esse vídeo, esse vídeo realmente vai demorar galera Mas foi isso que aconteceu com a minha chuteira de Society, ela descolou E ela é uma chuteira muito antiga, então pra mim não vale a pena tá fazendo o reparo, certo? Desculpa aí, eu tô com problemas técnicos Pronto, voltei É que eu, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra quem não acreditou Cadê? Olha o que aconteceu Ai, com a minha chuteira Né, esse é o motivo que eu resolvi fazer esse vídeo Olha que legal Olá Hoje nós vamos aprender a como selecionar um solado para posição em campo no Society Society Bom galera, aconteceu isso com a minha chuteira É, eu tive que jogar de meia, né E realmente essa chuteira aqui, ela tá bem gasta, tá bem velha É, tem aí, acredito que desde 2009 que eu comprei ela É, ou antes até Mas acredito que ela seja de meados de 2009, ó Não sei se vai dar pra visualizar direito aqui, mas ela tá bem acabadinha É uma Diadora Né, tão vendo E eu tenho outras chuteiras ali de futsal, de campo Tenho duas de futsal, pra quem não conhece Eu vou deixar mais próximo aqui, porque a ideia do vídeo é você escolher, né Aí o que eu tava pensando Essa chuteira da Diadora eu sinto que eu tô meio preso no jogo, né No campo, assim, tudo mais Aí eu fui pesquisar na internet Porque eu preciso comprar uma chuteira nova, né Algo não tão caro Eu gosto, sou amador, né Futebol amador Deixa eu arrumar meu cabelo E nesse meu amadorismo, às vezes, é o custo e benefício de uma chuteira O preço ali Vale a pena, né Depende de quando eu jogo Eu jogo geralmente uma vez por mês E olha lá Mas fazia dois anos que eu não jogava futebol Joguei com a galera da empresa E como que eu vou escolher uma chuteira Eu achei um vídeo aqui bem interessante desse rapaz Que é o Caio Saramone Samoreni E o que aconteceu Ele, né Através de algumas informações, mostrou o solado de algumas chuteiras Eu tava procurando aqui E eu vou Ver se aqui volta Só pra mostrar pra vocês Que é o que eu queria fazer dos vídeos, tá Muita gente não sabe É referente pra Joga numa De atacante Não sabe que chuteira Escolher Joga de zagueiro Joga de goleiro Não sabe Mas o solado da chuteira Realmente serve pra cada posição E você tem um melhor desempenho Pelo meus cálculos aqui Eu acredito que a chuteira Represente É... 25% Da habilidade de um jogador Ou faz um Faz esse diferencial Porém Algumas pessoas podem Querer falar que é 50% Etc Mas é uma porcentagem Um pouco baixa Que eu coloquei aqui Porque as vezes a tua habilidade Mesmo tendo uma chuteira boa Você pode ser um perna de pau Eu ia usar também O Caton no Jutsu Aqui Anti Moura, né Ou anti Netos Porque Provavelmente eu posso estar falando Uma besteira bem grande Mas como eu preciso de uma chuteira Eu resolvi Chuteira de sua site E esse vídeo vai... Como eu falei pra vocês Esse vídeo vai demorar E eu vou mostrar pra vocês Alguns tipos de solado Ideal pra cada Posição Certo? E eu vou estar explicando O porquê e tudo mais Eu vou começar aqui Dando uma geral Uma geral Que é o seguinte Esse tipo de solado Aqui que vocês estão vendo Na imagem Espero que vocês estejam vendo Na imagem Ele é um solado mais completo Pra sua site Né Isso também pra chuteira de campo Quanto mais Mais trava tiver Né Mais aderência E mais firme Vai ser Só que você vai sentir Um pouco pesado O campo Pra correr Assim, né Então são chuteiras Recomendadas Geralmente pro pessoal Que joga de zagueiro E de goleiro Tá Mas não é Não existe receita de bolo Tá galera Eu vou falar um pouco Dos solados E também vou falar um pouco Da parte de cima E vou misturar aqui Então por favor Não se percam Certo? Aí Vocês estão vendo aqui Que existem chuteiras Que elas são Deixa eu achar uma aqui Que elas são assim Elas são costuradas Né Essas chuteiras Geralmente Elas são Com uma resistência Maior Ou seja De novo É Pra pessoas Que jogam mais Na zaga E precisam Né Tão tendo Contato direto Com o atacante E tudo mais Certo? Essa chuteira Aqui Que tem Menos trava Como vocês podem Estar vendo aqui Ela é bem Diferente da outra Que é cheia E repleta de trava Certo? Ela é uma chuteira Geralmente Pro pessoal Mais ali Meio de campo Tá? Ela não tem Tanta trava Mas ainda tem Certo? Isso pro seu site Que eu sou amador Né? E E eu fui descobrir Sobre solado Que atrapalhava No empenho Eu sinto Minha chuteira Um pouco mais pesada E eu gosto De correr Certo? Então Vou focar Mais ou menos Nisso Aí O que você Prefere Né? No meio de campo Se você joga ele Mais pro meio Mais pra frente E tal Ela não vai ter Um rendimento Tão Excelente Quanto a próxima Chuteira Que eu vou mostrar Aqui Pra vocês Tá? Com menor Trava Mas ela vai dar Uma ajuda Pro seu site Certo? Aqui tem Uma outra Aqui Que tem bem Menos Trava Reparem Que é bem Menos Trava Do que Essa primeira Que eu mostrei Pra vocês Tão vendo Aqui Bem Menos Trava Aí Essa última Aqui Né? É a Da atacante Pessoal Que joga Lá na frente Por ela ter Bem menos Trava Ainda Né? Vocês podem Ver aqui É Ela deixa Você mais Rápido Ela não Te prende Tanto Mas isso Acaba Girando Uma Instabilidade Só que O atacante Né? Ele precisa Ter Velocidade E Às vezes É por isso Que Digamos Entre aspas O atacante É um pouquinho Melhor Que o zagueiro Né? Porém Cai Devido a isso Certo? Ela não tem Uma aderência Tão Melhor Assim Ou tão Boa E etc Certo? Geralmente Deixa eu mostrar Aqui uma outra Fotinha pra vocês Geralmente A chuteira O frontal Essa imagem Aqui eu acho Que não dá Pra aumentar Os frontais De chuteiras Assim De atacante Como que elas são Elas são Aqui retas Elas Não tem Aqui muito Pra cima No bico Do cardaço Vocês vão perceber Que algumas chuteiras Deixa eu mostrar aqui Essa daqui é a chuteira Mais pro pessoal Que joga no ataque Pode ver Ela não tem Tanta Tanta trava Aqui no meio Essa imagem Então Pra conduzir a bola Você vai conduzir pouco E você vai chutar mais Certo? No entanto Que ela não tem nem costura Porque é pra você Não ficar com a bola Você pegou a bola Direto pro gol Certo? Custou na bola Matou a bola Chutou no gol Então essa chuteira Te favorece A esse tipo É De Posição No jogo Ou seja Chuteira pra atacante Tem menos trava Embaixo E ela é reta E o cardaço Vem geralmente Amarrado No meio Aqui Certo? Isso é meio genérico Pessoal Então não se preocupe Essa daqui é outra Também Mesmo Mesmo Simbolismo Aqui Essa parte aqui Vocês podem ver Que é um pouquinho maior Ou seja Você pode ter uma condução Um pouco Melhorada Certo? Mas ela ainda É vendida com uma speed Por que? Porque de novo Ela não tem as travinhas Eu vou pegar aqui As da ombro Outra coisa interessante É esse círculo Que as chuteiras Tem aqui Deixa eu mostrar aqui Na minha Porque esse círculo Ele evita Ou ele ajuda Você não torcer o pé Então Se você joga A sua site Tem problema de torção Com alguma chuteira Antiga Ou já torceu Ou tem tendências A ter o pé Que torce Deixa eu mostrar aqui Minha chuteira Para vocês Aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ela tem esse redondinho Aqui Esse redondinho Da minha chuteira Evita que eu não torça o pé Durante o futebol Então se vocês comprarem Chuteiras Assim É bem interessante Tá Porque você tem Menos chance De torcer o pé E como vocês podem perceber A minha chuteira Ela não tem Aqui no meio Tá vendo Aqui não tem As travas Aqui Essa é a minha chuteira De seu site E nenhuma das travas Aqui são tão juntas Tá vendo Então o que eu faço Eu Mas mesmo assim Eu achei essa chuteira Aqui um pouco pesada Tá É uma chuteira Da Diadora Certo Deixa eu voltar Lá para a imagem Desculpe se o vídeo Ficar grande Se ficar repetido Galera Mas a princípio É isso que eu queria Mostrar para vocês Tá Deixa eu Mostrar para vocês Um outro tipo de chuteira Aqui para o pessoal Que joga Que conduz E etc Que é a Hunter Não aqui Não Imagem errada Imagem errada Cadê Aqui é ampliar a imagem O que que acontece Esse daqui também O pessoal Que quer um pouquinho Mais de aderência Que não joga Tanto no ataque Mas joga ali Mais no meio Mais para a defesa A parte do cardaço Dela é no meio Só que ela é um pouquinho Mais para cima Aqui Se vocês perceberam E ela é amarrada Ou seja Essa costura Que está aqui Ela faz com que A chuteira Fique um pouco mais durável Todas as chuteiras Que tiver Costura pessoal É do meio de campo Para trás Em resumo é isso Em resumo é isso Até chuteira De campo Essa daqui não é de campo É só site Mas vocês veem por aqui Tem bem pouco Garra Ou seja Ela vai dar uma menor aderência Só que Você vai poder correr Mais rápido E a amarração dela É central Ou seja A bola O controle de domínio De bola dela É muito menor É bem mais baixo Que você pegar uma chuteira Que amarra do lado Deixa eu ver se eu acho Aqui uma para vocês Coisa Coisa rápida Aqui né Não é Porque eu não separei as imagens Devia separar Mas enfim Não estou afim de separar a imagem É Cadê Não Não é essa imagem aqui Essa outra chuteira Aqui Para o pessoal Que joga mais no coisa As chuteiras também Para campo Quanto menor trava tiver É mais leve Geralmente lateral usa Porque você tem que ficar correndo Então geralmente lateral usa Chuteira de trava de campo Assim Ela dá menos aderência A pessoa fica mais rápido Tem a costura reforçada Aqui como vocês podem ver na imagem Então o resumo é isso galera Tem a costura reforçada E entrou no lugar Que eu não queria entrar Então foda-se Só deixa eu achar aqui Uma chuteira Quando a amarração Vem aqui do lado Geralmente é que é a pessoa Que gosta mais de driblar Certo E a E o solado É ideal Que ele esteja um pouco menos Que isso daqui Na questão de trava Tá O solado Para o pessoal Que gosta de driblar Geralmente É interessante Você está pegando Um solado assim Ou Desse jeito aqui também Que ele vai te dar Mais velocidade Certo Vai te dar mais velocidade Para você estar Fazendo Um bom desempenho E driblando E etc É uma coisa legal Com base naquele vídeo lá É Que As chuteiras da ombro Que tem essa Esse 360 Aqui Essa bolinha aqui Vocês viram na minha Que tem essa bolinha aqui Eu recomendo essas Todo mundo usar E etc Certo Quem vai jogar Do meio de campo Para a frente No seu site Tá pessoal Deixa eu achar aqui A chuteira Que amarra na lateral Ela geralmente Tem um melhor O melhor trabalho Com a bola Ou seja Você que gosta De driblar Ou você tem um talento Um dom natural Para estar fazendo dribles E etc Ou fica com muito mais tempo Com a bola no pé Tipo aquele cara Que é o Fominha A tua chuteira Vai te ajudar Essa daqui Mas tá meio ruim Essa imagem Essas imagens demoram Para carregar Aqui É só um exemplo Que eu estou usando Chuteiras que são amarradas Aqui Ela tem essa proporção Aqui Para que? Para você conduzir mais Então geralmente Para centroavante Isso daqui É muito interessante Tipo Pessoa que gosta De driblar ali Que nem tipo Por exemplo O Neymar Ele gosta de driblar Então ele tem que usar Uma chuteira assim Que mantém mais O contato com a bola Certo? A bola não foge tanto Outra questão também É a questão do revestimento É um pouquinho mais confortável Chuteiras assim Certo? E aqui Se você for jogar Em campo Ou jogar em campo aberto Ou em chuva Porque as vezes Você joga Só site Só que você usa Para campo Porque a tua empresa O teu futebol amador Não permite que você Use travas grandes É Fique de olho na forragem Se for muito macio Muito forragem aqui E você pegar uma chuteira Que amarra do lado Porque você é meio de campo Ou centroavante Que quer driblar E etc Essa chuteira Ela vai te prejudicar Muito Na questão É De chuva Porque ela vai começar A ficar pesada Então tente Pegar uma chuteira Que tenha Mais espaço Aqui na frente Que ela amarra Na lateral Certo? Que o cardaço Fique um pouco mais Na lateral aqui E aqui dentro Aqui que ela seja Um pouco mais seca Não tão confortável Certo pessoal? Porque O que que acontece? Choveu Parece que está pesando Sei lá 2kg O teu pé Mas é 300g a mais Em cada pé Porra cara É ruim É ruim É muito complicado Certo? E chuteira A parte de cima De chuteira Para quem joga No gol Ou para quem joga Na zaga É assim Gente Não tem o que fazer Certo? Essa chuteira aqui É ideal Porque ela está Cheia de trava Certo? Vai te dar Uma melhor É O melhor desempenho Ali Você vai poder Girar Você não vai perder Tração Né? Durante você ter Tomado algum drible Etc Só E vai poder meter Chutão Porque a chuteira Tem uma resistência Bem grande Aqui na frente Ela não vai descosturar Não vai estragar Nem nada No entanto Que a minha chuteira Aqui ela é amarrada Eu vou mostrar Para vocês de novo Que essa minha chuteira Aqui Ó Ela tem as costuras Estão vendo? Aqui ó Ela é toda costurada E você não vê Um defeito no couro Infelizmente Só a sola Que descolou Né? Mas é Pô Cinco anos E chuteira é um brinco Que dura bastante Certo? Eu vou dar Só uma comentada Uma pincelada rápida Com referência As chuteiras De futsal Agora O que que acontece? O solado Geralmente é reto Tá? Esse tipo de sola Aqui Que tem essas linhas Aqui É para o vento correr Melhor Entendeu? Então não se preocupe E elas tem as flechinhas Aqui É uma ombro Tá? E as de futsal Eu prefiro Esse tipo de chuteira Amarrada aqui Porque a resistência É bem melhor Tá? E a condução Que nem eu falei Para vocês Eu jogo mais na frente Então Tem um cardaço Reto aqui Se eu não Tivesse Se não Se eu Quisesse mais Para ficar lá atrás De ala E de Etc Eu pegaria uma Que o cardaço Amarra aqui na lateral Mais para o lado Então eu não conduzo muito É só bicuda Para o gol No futsal Então Tá tranquilo A minha chuteira de campo Que eu estou vendendo Aqui em Curitiba Para quem quiser É 50 reais Da ombro É bem barata Como eu falei O custo-benefício É muito barato Ela tem a costura Aqui É frontal Vou mostrar para vocês É frontal O cadarço Essa parte Essa parte aqui Tem a costura Ou seja Eu posso Tranquilamente Chegar no ataque E a chuteira de campo Para atacante Ela não tem Ela tem mais trava Não tantas travas Certo? Mas ela tem mais travas Aqui Diferente de uma chuteira De zagueiro Por exemplo Você vai ver Que a chuteira de zagueiro Se eu não me engano Ela tem mais travas Aqui Entendeu? Porque precisa De uma aderência No futebol de campo Com essa questão De atacante E tudo mais Até vocês vão ver A Mercurial A chuteira de campo Da Nike Deixa eu mostrar aqui Para vocês O que acontece Ela Ela não é desse jeito Isso daqui é uma chuteira Para o pessoal lateral Leve Para correr Já era Deixa eu ver Se eu acho aqui A Mercurial Para vocês Para mostrar para vocês Coisa rápida também Solado Soladinho BR Falei que o vídeo Ia demorar Para estar explicando Para vocês E depois no final Vou passar mais um Mais uma resumira Tá? É Nike Ai ai Vamos ver se Se vai Ah Preciso da sola dela Né seus Caraca Bom Cadê? E Como eu estou fazendo O vídeo para a sua site Isso daqui é só Uma pinceladinha Bem rápida Assim para vocês Tá? O que que acontece Ela não tem costura A detacante E aqui embaixo Ah Essa imagem está muito ruim Eu devia ter separado as imagens Concordo Mas ah Que se foda Tá E ela Ela deixa a pessoa Quanto menos trava tiver O resumo da ópera Mais rápido Você vai poder Correr em campo Ela vai te travar menos Mas Tem uma menor aderência Caso você precise Frear Ou parar Bruscamente Chuteiras que não tem costura Não que elas sejam mais fracas Mas ela é para você Dominar e chutar no gol Cara Então A parte de cima O resumão é esse Não tem muito o que dizer Eu como não jogo campo Então Para explicar para vocês Chuteira de campo Vai ter que ser um outro vídeo Etc Etc Mas para o seu site É isso E para o futsal Eu tenho uma outra aqui Uma da topper Que eu gosto muito Cara Dessa Que tem um solado branco Eu marquei muitos gols Com essa chuteira Deixa eu ver se eu voltei Ah Não voltei Vocês não estavam vendo nada Essa chuteira aqui Cara Ela está tão gástica Ela está tão velha As pessoas falaram Ah É a dominator da topper E eu gostei muito dela Porque Cara Eu fazia Com a pirotagem No futsal Com essa chuteira Cara Sério É uma das melhores Para o futsal E eu só queria Comprar ela Só ter ela Porque eu fazia muito gol Minha mobilidade com ela Era sensacional Ela não é dura Ela se alinha ao pé E Cara Do jeito que vinha a bola Eu batia Eu mandava a bola Onde eu queria Certo Mas de novo A chuteira da umbro De futsal Ela tem O círculo Né Eu tenho uma Não é uma teia Que é muito interessante Para você não torcer o pé Quando você for fazer algum giro No futsal Então tem aí Algumas tecnologias Na chuteira de futsal Pessoal Deixa eu voltar aqui Porque fechou A parte que eu ia mostrar Para vocês Dessa chuteira Eu não achei aqui A linha da Mercurial Deixa eu Ver se eu acho aqui A linha Eu estou no site Eu estou no site Da Netshoice Nem sei por que Eu estou nesse site Eu estava no site Da Nike Vamos ver se acha agora Onde mostrava a linha Mercurial No entanto que O garoto propaganda Como disse O rapaz daquele vídeo Lá O Caio Samoroni É isso o nome dele Samoroni Ele explicou bem melhor Assim Eu estou só dando Explicando Uma coisa assim Ele não disse Qual chuteira é ideal Para você usar Mas aqui eu estou Dando uma receitinha De bolo Mas você usa A chuteira que você quiser Só que é óbvio Que você vai sentir O teu desempenho Diminuir Eu estou com 29 anos Eu só fui aprender Que chuteira interfere Eu falei Que chuteira pesada Que chuteira leve Gostei de jogar Com essa Gostei de jogar com aquela E no fundo Eu tinha Problemas Na chuteira Errada E daí eu sentia Impactar Assim E agora eu vou escolher Uma chuteira Para ficar mais Mais leve Para ficar mais no ataque No 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 seu site Certo Então por isso que eu resolvi Fazer esse vídeo Aproveitar Ok É Porra Por que que não aparece aqui Tá difícil gente Tá difícil mesmo Aqui ó Consegui entrar no site Então A questão de linha De chuteira Na parte da Nike Se você gosta da Nike Blá 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 É Você vai ver Que realmente Até o garoto propaganda Como o rapaz Falou lá É um atacante Certo Por que? Porque ela Você consegue correr Melhor com ela E ela tem Essa amarração aqui Ela não é pra você Ficar conduzido E ela não tem Costura Certo A outra Deixa eu ver Se Gênero Society Porcaria Deixa eu ver Se eu acho Aqui Cara Devia ter Separado Mas Ah gente Foda-se Silo da chuteira Tempo A Hypervenom Vou mostrar aqui A questão Pra vocês A Hypervenom Que é a chuteira Do Do Neymar Ela tem A amarração Do lado E ela tem As costuras Aqui por cima Na verdade São as colinhas Ou seja A pessoa vai Conduzir melhor A bola E vai poder Chutar Só que o solado Dela é um pouco Diferente Deixa eu ver Se eu consigo Aumentar pra vocês O solado dela Ele te prende No chão Então Você vai ficar Driblando Vai ficar Driblando Vai ficar Preso No chão Pode ver Que quem Geralmente Dribla Não toca A bola Não consegue Chutar Direito Pro gol Você fala Cara Deixa eu ver Como é a sola Da tua chuteira Aí você vai ver A sola Da chuteira Do cara É essa Daqui E a amarração Do cara É na lateral E aqui Eu vou descobrir Isso depois De velho Mas se você Tem um fio Novo Tá aí O resumo Da chuteira Pega uma chuteira De amarração Do lado completo Você pode Estar jogando Na zaga Com essa chuteira Aqui Pode estar Jogando No gol Tá Mas se você For jogar Mais no ataque Prefira o estilo É O estilo De chuteira Mais rápida Certo Porque você Vai chutar Pouco Você vai Encostar Pouco Na bola Não vai ter Domínio Da bola Para ficar Carregando Ficar driblando No ataque Não é Só tua função E tem bem Mais trava Que aumenta E as Travas São coordenadas Para melhorar A sua Velocidade Em questão De correr E passar Pelo Zagueiro Certo Eu achei Essa daqui Bem interessante Mercurial Veloce Só que Olha o olho Do cu Da cara Essa porra Mas acho Que é isso Que eu tinha Para resumir Para vocês O mesmo Segue Para campo Você vai Comprar A chuteira De campo E o diferencial Na chuteira De futsal É que é Tudo plano E você Fica de olho Nos frisos Embaixo Da chuteira Com aquela Chuteira Da ombro Ali Eu Não consegui Desempenhar Eu acho Ela muito dura Para correr Não acho Ela confortável E macia Outra coisa Também O forro Da chuteira Não pegue Chuteira Com forro Onde você Identifica Que ele Pode molhar No caso Aqui Essa ombro Vou mostrar Para vocês De novo Essa é a chuteira De campo Ela tem um forro Não sei se vocês Conseguem ver Ela tem um forro De espuma Ela é muito Confortável Sério Porém Choveu Fudeu Começa a pesar Começa a ficar Muito pesado Até a questão De suor Certo Todas as minhas chuteiras São assim Agora eu pretendo Comprar uma Outra A dureza Da mercurial Ela é muito dura Para você jogar Você vai sentir impacto Pelo menos Nos três primeiros jogos Até ela se adaptar No seu pé Então eu quero Uma chuteira Para eu ficar Mais rápido Em campo Até o solado Dessa chuteira Aqui Da ombro A velocitar Ela tem Os frisos Para a velocidade Vocês podem ver Que é tudo Um raiozinho Um M Aqui tem os frisos Diferentes O solado É totalmente Para a velocidade Isso daqui Provavelmente É túnel de vento E tem o 360 Para você não Machucar O seu tornozelo E outra coisa Aqui também Ela é fechadinha Só que essa daqui É a guirne Ela é fechada Também para o ataque Ou talvez Eu pego essa daqui É mais flexível Que o solado flexível Não tem tanta garra Ou seja Eu como corro Ali na parte do ataque Eu não vou conseguir frear Mas eu vou ter Maior agilidade Não vou conseguir Conduzir a bola Direito com ela Então eu estou bem Tentando montar Entre aças Uma chuteira Que teria que ter Para mim Uma amarra aqui Na lateral Só que o solado Fosse desse jeito Aqui assim Estão vendo Com menos travas Se existe Eu vou procurar ainda Então eu fico por aqui Para o vídeo não ficar Muito gigante Galera Não estava mostrando Para vocês a chuteira De novo Mas acho que é isso Falei que o vídeo Vai ficar grande Deixe os comentários Aí abaixo E chuteira ideal Cara Tem que ficar confortável No seu pé Só que lembre Tudo que eu falei Assista o vídeo De novo Deixe aí nos comentários Os haters Eu excluirei Curta e compartilhe Esse vídeo Porque É muito importante Você ter um Sapato Um sapato Uma chuteira Confortável Para você Estar jogando É O futebolzinho Ali com a galera Não está machucando o pé Não está quebrando unha Etc Etc Tá Lembrando que Alguma chuteira Outra coisa também Vai comprar chuteira Leva um meião Numa mochila Leva um meião No bolso Porque Cara Dá diferença Eu calço 42 de tênis Só que os meus tênis Ficam sobrando E chuteira Eu gosto que ela Fique fixa no meu pé Eu gosto que a chuteira Seja a mesma coisa Que meu pé Tá Que eu e meu A chuteira e meu pé Sejam um só Então eu compro a chuteira Geralmente no 41 E com o meião Meião dá um Mais um aperto Ali e tudo mais Se você chegar Sem meião Por exemplo Eu calço 42 Se eu chegar sem meião Calçar com uma meia fina E ficar justa Pronto Fechou cara Que eu vou colocar o meião Vai dar uma estufada Tal Aí é GG fácil Se vocês quiserem Mais vídeo Que eu replique Que eu edito Esse vídeo Deixe aí nos comentários Mas eu não estou Afim de editar Então eu vou dar Mais uma pesquisada Aqui sobre chuteiras Vou ver se eu acho Uma chuteira Com Pra mim Pro Gudu Agora Quem quiser sair do vídeo Pode parar de assistir Eu quero achar Uma chuteira Com poucas travas Embaixo Pra sua site Uma chuteira assim Tá Pra sua site Vamos ver essa speed Aqui como é que ela é Eu quero achar uma chuteira assim Pra velocidade Só que ela seja Com algumas costuras E ela esteja Um pouquinho Amarração na lateral Entendeu Seja aqui Pra poder deixar esse espaço Pra poder conduzir um pouco mais Né Só que É aquilo Como que você vai conduzir a bola Sendo que escorrega Né Mas enfim Galera Eu ainda acho Que eu vou conseguir Achar uma chuteira assim E Dá pra você chutar Dá pra você driblar Também Talvez eu pegue aquela Dali do Neymar Né Entre aspas Né Com aquele tipo de solado Que seria A Ultra Venom Se eu não me engano É A que ele usa lá É a Ultra Venom Alguma coisa Venom Eu não vou lembrar Aqui eu tô ficando sem voz É Não é Umbro É Nike Né É Nike Ultra Venom Deixa eu ver se eu entro no site da Nike O site da 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 Umbro ali Cara Ele é bem ruim Eu não gostei muito Eles precisam melhorar esse site Hyper Venom Gente A Hyper Venom Aí você tem que ver qual Hyper Venom Ficaria legal No seu No seu pé Ou confortável Né Pra você driblar E tal Ó Essa daqui tem poucas travas Ó Legal Já gostei dessa Só que é Nike Né Eu custo o olho do cu da cara E a amarração dela de novo Mais pro lado Quero tentar driblar Não tô conseguindo A bola tá escapando muito Do meu pé Talvez eu compre uma dessa Porque a aderência vai ficar um pouco melhor E ela não tem costura Tá Mas ah Não vou pagar Ah 100 reais Dá ó 100 reais Mas eu vou ver Certinho numa loja Vou calçar Né E é isso galera Então um abraço Curtam Compartilhem o vídeo É Também aí Muito obrigado Pro Caio Salmarone Que também me ajudou aí O vídeo dele ficou mais curto que o meu Mas acho que é isso Até mais E fui Vou esperar um minuto aqui Não Nem foda Tchau 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 Tchau